Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Vamos lá para mais um jogo aqui do Inazuma Eleven Gretorodo 3.0 E no jogo de hoje vamos enfrentar o Ragnar É a equipe que eu considerei do level mais próximo da nossa, né? Porque é o level 70 E os demais equipes aí das outras rotas, todas estão acima do level 70 Então, nosso próximo adversário será essa equipe aqui, o Ragnar Que tem como jogadores o Saro, a Meia e também o Guiris Vamos lá dar início dessa partida e tentar mais um ranking S aqui nesse vídeo do Inazuma Eleven Gretorodo Eu treinei a potência do chute, do tail, né? É uma coisa que eu fiquei aí pendente a fazer Porque vocês viram nos vídeos passados Que eu não consegui fazer gol com o tail de jeito nenhum, cara Ele tá muito fraco em questão de chute Então aí fui lá na área dos Estados Unidos e treinei ali o chute dele Agora ele está com chute de potência 96 Também tem uma chuteira, né? Que eu coloquei nele que chegou a 96 Essa potência de chute E aí temos, por exemplo, o Tsurugi que tem 82 Então, eu espero, né? Tenho confiança de que o tail dessa vez ele consiga marcar o golzinho dele, né? Que faz tempo que ele tá tentando aí e não consegue marcar Então, outros jogadores que sempre estão conseguindo, né? Tem aí um kick mais baixo que o dele Vamos ver se ele vai conseguir marcar nessa partida Eu vou deixar ele na reserva por enquanto E em breve eu coloco ele também nessa equipe aqui pra fazer esse jogo Tá aí a equipe do Ragnar E temos aqui alguns personagens de level 70, né? Vocês podem notar aqui A Rissatsu do goleiro, né? Que é a Maosa Rando, uma Rissatsu muito forte E na G3 Tá aí o goleiro com duas Rissadas Ele também tem o Big Moves Então, espero, né? Que a gente consiga marcar nele Parece ser muito difícil marcar Temos lá na frente o Saru, né? Esse daqui ele tem dois longs chutos, né? Tem que ter cuidado com o Kayon Kanis Ele tem dois longs chutos aí Bem fortes os dois E também o Leopardo Storm, né? Que é aquela Rissatsu do Tiger Storm O bom é que ele não tem Rissatsu Dribble, né? O Kanis ele não tem Rissatsu Dribble Então quando a gente for pegar ele contra um Rissatsu Block É muito provável que a gente consiga recuperar a bola dele Temos aqui esse personagem o Guiris E também a Meia É que já são conhecidos, né? Já enfrentamos equipes aí que tinham eles Vamos lá da início E tentar vencer de Rank S também Eu espero conseguir, né? Realmente é um time bem mais forte que o nosso Nossa equipe está com a faixa de level Mais ou menos no level 56 Por aí E aí temos esse Vai lá Poxa, o O Zanark ali não correu, né? Pra tentar Chegar nessa bola lá Vamos tentar aqui com ele no carrinho só Porque eu não quero gastar o TP do Zanark, né? Que é muito pouco, né? Bola aqui na Meia Vamos tentar aqui com o Vortex Trap Ela que tem o Fujin Nomai E já consegue passar pelo tema Vamos lá, Kirino O Kirino foi nele Não conseguiu Vai lá, Shindul O Shindul está por aqui Ele que tem um Heavy Metal E como eu disse O Kanes Ele não tem essa Risatsu De drible, né? Então Vamos conseguir recuperar com facilidade Vamos lá Kirino já avançar aqui Bola nele Vamos dar aqui no tema Esperar algum zagueiro deles vim Avançar Bom, agora sim Avançou Perfeito Bola no Zanark Então agora vamos lá No Tsurugi Poxa, o zagueiro Na hora certa Ele voltou ali Pro meio da área E conseguiu recuperar Tá aí Killer Fields O tema tá difícil, hein? Só o Risatsu forte Que tá indo contra ele Killer Fields E o Fujin Nomai Ele não conseguiu Com o Sorrisatsu Vortex Trap Vamos lá tentar agora Com o Guardião Blow Aqui do Fei Que vai conseguir Recuperar Esse jogador Aparentemente já gastou Todo seu TP, né? Questão de Risatsu Eu acho que ele não vai conseguir Mais utilizar Risatsu Drib Tsurugi Tentou ali Mas não conseguiu Boa Ele conseguiu aqui O Fei Bora lá Zanark É o Zanark Chegou Mas infelizmente Boa Ele conseguiu Dribar Mesmo assim Ele conseguiu Dribar aqui O seu Adversário Então vamos lá De Apocalipse Gastar 90 de TP Aqui com ele Para tentar fazer Esse 1x0 Ele tem vantagem Contra o goleiro O goleiro é do Elemento Fogo Vamos lá Espero que ele use A Mausa Rando Mesmo, né? Não Ele tentou Shadow Fist Essa Risatsu Muitos goleiros Tem, né? Já notei Que vários goleiros Aqui tem essa Risatsu E esse é mais um deles Então Zanark consegue Marcar aí Com o D Apocalipse 1x0 Para a nossa equipe Eu acho que ele não tem Mais TP, né? Gastou 90 E aparentemente Deve ter uns 70 Agora Que ele tinha 160, né? E talvez Agora ele não consiga Utilizar Mais um Risatsu Eu vou trazer ele Para o meio campo Levar um atacante Lá para frente E deixa eu só Gastar o TP Da galera do meio campo, né? Que aí eu faço Aquela troca com o Tile Aproveito o Tile E trago ele Para o jogo Então vamos aproveitar E tentar gastar Pelo menos o TP Aqui dos nossos Meio campistas Com o Risatsu Bloco, né? Vamos lá Kinako Kinako chega Vamos lá De Shot in Star Boa Ela vai conseguir recuperar Tá aí A versão Shin Do Shot in Star Ela já conseguiu evoluir Vamos lá A bola no Hakuryu Infelizmente A bola não chegou Vamos lá Puxar o Fei Mais uma vez Isso Será que ele consegue? Boa Guardião Bloco Vai conseguir recuperar Mais uma vez Tá aí Vai gastar Todo o resto do TP dele, né? E agora sim Podemos Adicionar O Tile Para o jogo, né? Vamos tentar Aqui no Zanark O Zanark Vai receber lá Eu vou passar logo Com o Tsurugo Do outro lado Bola nele Vamos lá De Fire a torneia W Drive V2 Tentar marcar Esse 2x0 Ainda nesse primeiro tempo E já trazer também O Tile Para o jogo Tá aí O goleiro Não utilizou Hissatsu Então 2x0 Vamos lá Eu vou trazer O Fei Para o ataque Tirar ele Com o Zanark Aqui E aí Eu faço Essa troca Do Fei Com o Tile Vamos ver Se ele Hoje Ele consegue Marcar o golzinho Dele, né? Vamos lá Botar aqui O Tile Também lá na frente Fechou Agora o Zanark Pode usar o Ignite Steel Aqui no nosso meio campo Vamos lá Começar Só com o carrinho Aqui Como esse jogador Não tem Hissatsu Dib, né? Vamos voltar Aqui um pouco O jogo Para abrir Abri espaço Aqui Vai lá Tile Boa Ele já consegue É Infelizmente Eu tinha puxado Ele, né? E aí Eles vão tentar Hissatsu De Tática, né? Podemos usar O Perfect Zone Press E vamos recuperar Muito próximo Do chute, né? Quem vai recuperar Aqui é o Tsurugi Aparentemente Isso mesmo Ele que recebe Vamos já virar Batendo E chutar Aqui o Doom Jaser Dessa vez Tentar marcar O nosso 3x0 O goleiro Ainda não Utilizou A Hissatsu Dele A mais forte A mal usar Rando Mais uma vez Ele vai De Shadows Feast E dessa vez Ele conseguiu Defender Fez a bola E conseguiu Fazer essa defesa Vamos ver aqui Com o Zanark Que tem o Ignite Mais uma vez Eles estão Então é querendo Mesmo utilizar Deixa eu tentar Na verdade Eu não vou utilizar Vamos deixar ele fazer Nossa Dessa vez Eu rolo em Thunder E o Satsun Mais forte Eu esperava Que ele usasse O Sky Sky delimite Que apareceu ali Mas eles não utilizaram Vem aí Meteor Espiar Vamos ver Se ele vai conseguir Marcar Queria tanto Que o Coisa Conseguisse Mas ele não Consegue O Schindel Com Heavy Metal Ele não consegue Fazer isso Boa Mas o Schindel Lá no nosso gol Conseguiu segurar Mandou bem demais Ainda bem que o cara Acho que é zagueiro Ele não tem tanta Força em chute Então até facilitou Para o Schindel Bom Placado 2x0 Fim do primeiro tempo Eles alteraram Ao goleiro Vamos tentar aqui Recuperar então O TP Do Nosso atacante Que é o Tsurugi E também Vou trazer o Tayo para o meio Quero finalizar com o Tayo Nessa partida Como o meio ali É mais fácil de finalizar Eu quero ver se ele está Com forças mesmo Para marcar hoje Mandou bem demais Aqui o Zanark Conseguiu Essa recuperação Vamos lá puxar Com ele mesmo Tentar o passe Muito forte Ele não vai dar Aquela arrancada Para chegar Infelizmente A bola foi para a linha De fundo Tiro de meta Para o time do Ragnar Boa Vai lá Hakuryu Isso Vamos puxar já o Tayo Aqui tentar o passe Nele Cara Não deixou ali O zagueiro Eu poderia utilizar O Zig Zag Flame Eu vou tentar aqui É O Tayo ainda não conseguiu Com o Zig Zag Flame Recuperar É uma técnica Que gasta pouco TP O Zig Zag Flame Então Poderia até utilizar Para tentar finalizar Depois Mas ele não conseguiu Vamos tentar aqui Com o Tobe Que já está por aqui Nosso lateral direito Vamos ver se o No Escape Dele consegue Não conseguiu Essa é uma Rissatis Que na verdade Só mudou o nome Ela não ficou customizada Não foi diferenciada Então está o mesmo jeito Está aí Está aí o Break True 2 Vai passar pelo Zanark Espero que o Juiz Dei falta Nesse lance Vamos ver Não O Juiz Não deu falta Vamos tentar aqui Com a Kinako Que vai para cima Do Guiris Tentando um Shot Instar Ela vai conseguir Recuperar mais uma vez E acho que não tem mais TP Para utilizar Essa Rissatis dela Vamos lá com o Zanark Mais uma vez Rissatis Tática deles Vamos aproveitar Já que estamos aqui Cadê o Amazon As ondas do Rio Amazonas Que é uma Rissatis muito forte Então vamos aproveitar Para tentar marcar esse gol Quem está avançando ali com ela É o Tobe Que não tem Rissatis o Chute Eu creio Vamos lá com o Tayo Boa Aí os jogadores dele Ficaram piscando Então vamos lá com o Tayo Tentar o Solar Flare Vamos tentar marcar Esse gol com ele Vamos ver se agora vai Como sempre bugado Solar Flare Mas a intenção aqui É tentar marcar Esse gol com o Tayo Será que essa goleira Tem Rissatis de É inacreditável Infelizmente o Tayo Com o Solar Flare Não conseguiu marcar Então a goleira defende Sem utilizar Rissatis Esse que é o pior O Tayo não está conseguindo Marcar de forma alguma Vou puxar ele lá na frente Mais uma vez Vou dar essa segunda chance A ele Vamos lá De Atomic Flare É o que sobrou Vamos lá Tayo Faz uma força aí Nesse pé E tenta marcar Esse gol Não tem jeito O Tayo realmente Eu não sei o que fazer Mais com ele Ele já tentou De tudo aqui E não consegue Marcar esse gol Aumentei bastante O kick dele Mas ele mesmo assim Não consegue Vamos tentar aqui No Tsurugi Que vai chegar Boa Agora sim ele chegou Vamos lá Ele foi a torneia Do W-Drive Quero ver se a goleira Agora vai Defender Sem Rissatis Vamos lá Já aí Block Shooter É se pegar esse bloco Não pegou Ainda bem Tá aí Agora a goleira Com o Tsurugi Ela não aguentou E acabou sofrendo Esse gol 3x0 Poxa Tayo Decepcionante agora E o kick dele Cara Bem mais alto Agora 97 E 82 Do Tsurugi Uma diferença Bem relevante E aí Ele não consegue Marcar Temos aqui Alguns personagens No nosso banco Nenhum com level Tão alto assim Então vamos tentar Aqui o O tema Lá na frente Vamos recuperar Aqui o TP Do Tayo Para ele utilizar O Zig Zag Flame Aqui no nosso Meio campo Pelo menos para isso Ele presta Cadê ele aqui Sol Isso Tá aí Vamos lá Com o Zig Zag E o fame dele Pelo menos para isso No meio campo Ele às vezes Consegue recuperar Alguma bola Mas para o ataque Realmente Não está tendo jeito Para o Tayo O pior Onde se encaixar Nessa equipe Só se eu treinar Mais ele E tentar evoluir Bastante isso dele Para a gente tentar Utilizar ele De forma útil Mas como atacante Mas como atacante Realmente o Tayo Está inútil Vamos dizer assim Porque ele não está Conseguindo marcar De forma alguma Tá aí Surugi marca Nosso quarto gol 4 a 0 E vamos sim Em busca desse rank S Vai dar tempo 22 minutos O tempo aqui É um pouco mais lento Que o normal Então dá para a gente Sim buscar Esse gol aqui E o quinto Vamos lá Botar aqui O Hakuryu Lá na frente Deixa eu também Trazer Alguém aqui No lugar do Do Tsurugi Pode ser ele mesmo Com o Mix Max Já recuperei uma vez Não vou recuperar novamente Vamos lá Com o Hakuryu Já está por aqui E não deu para ele Dessa vez Ignite Steel Com o Zanark Que vai conseguir Porque esse personagem Já utilizou todo o seu TP Vamos lá Avançando galera É isso Vai lá Eu já avançando Fica aí Piscando Lerdeza Tá eu não Perdão O Hakuryu O Hakuryu ficou ali Bem Lento Não foi buscar Essa bola Já peguei Já deu o passe Vamos lá Hakuryu Será que agora vai? Eu vou tentar Estar daqui mesmo Vamos lá De zero hora Essa goleira Aparentemente Não está com Risato de catch Não sei nem se é goleira Não lembro dela Como goleira Dessa aqui Vamos ver se ela Utiliza alguma coisa Mais uma vez Vem aí Block shooter Dessa vez pegou Block shooter Asteroid Belt Vai reduzir a potência Dessa forma Muito provável Ela consiga Defender Ou não Não conseguiu Então está aí 5 a 0 Hakuryu faz nosso Quinto gol E assim E assim fechamos Esse ranking Nessa partida Boa Hakuryu que deu Apenas um chute É o gol Que foi esse E ele conseguiu Marcar Apesar da potência Reduzida Se fosse o tail Aqui no block shooter Ele já parava Ali mesmo Mas com o Hakuryu Ele conseguiu Passar E ainda conseguiu Fazer o gol Está aí Fund Mais uma vez Da meia Espero que Ela não deu Passa aí No canis Mas acho que Vai acabar 31 minutos Full time Full time Boa Isso 5 a 0 A gente encerra Aqui mais um jogo Do Inazuma Levem Greturodo Com esse ranking S Bem demais Aqui nossa equipe Vamos ver se Alguém evoluiu Boa São 3 personagens Que evoluíram E ainda também Aprenderam novas Risatos Temos ali O Shinsuke Temos também O Tsurugi E o Nishiki Vamos ver Quais Risatos Foram essas Também Aproveita Que já estamos Por aqui Provavelmente A Risatos Do Shinsuke Pode ser Outra de Cat Porque faz tempo Que ele não tem A Risatos Cat E aí Ele aprendeu Então a Mugen Zarrando Tá aí a Risatos Que o Shinsuke Conseguiu aprender Ele que só tinha A Sujin Zarrando E agora Temos uma segunda Risatos Ali disponível Pra ele Eu não sei Se eu gostei Tanto Talvez eu ensine Até uma Risatos Nova Aí ao Shinsuke Pode deixar Nos comentários Quais vocês acham Que combina Com o Shinsuke Pra ele utilizar Aqui Então aí Vem aí Mugen Zarrando Pro slot Dele Vamos ver Aqui O Eita Não acredito Fire Torneiro Do W-Drive Foi a Risatos Que o Shinsuke Aprende Uma Risatos Que na verdade Ele já tem Aprendida Porque eu gastei Com ele Então eu vou tentar Passar essa Risatos Pra outro personagem Talvez o Matus Kazetema Que seria bom Pode ser também Deixa eu tentar Aqui clicar Na tela menor Aqui Aí podemos ensinar O Matus Kazetema O Fire Torneiro Transferir Do Tsurugi Pra ele Transferir De um pro outro E aí Lá no lugar Do Fire Torneiro Do Drive Eu posso ensinar Outra Risatos Ao Kiosk Tsurugi E por fim Foi o Nishiki Vamos ver Aqui o Nishiki Que aprendeu O Odin Soda Olha Legal Bastante Essa Risato É uma Risato Boa de chute Então ele pode Nos ajudar Também A tentar Marcar Lá na frente E talvez Ele tenha Mais forças Que o Tile Tá ali Com 70 De chute Vamos ver Se eles Conseguem Marcar É isso Se você Curtiu esse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E a gente se vê na próxima Valeu